Gente, estamos aqui na praia de Casa Caiada para mostrar para vocês essa beleza de natureza. Gente, muito lindo o mar aqui em Casa Caiada. Essa é a nossa praia. Quando você vir para a Olinda, vem aqui, pergunte a alguém, é muito bom, se informa. Natureza, gente, tudo de bom, é uma joia preciosa, de graça, né, gente, a natureza. Linda a praia, todo sol, lindo, lindo, maravilhoso, lindo, que bom, né, gente, para caminhar, correr, brincar. Muito bom, gente, vem comigo para a praia de Casa Caiada. Natureza, gente, eu vou passar por isso que eu estou sem coragem, muito frio. É muito bom estar aqui, ó, em Olinda. Vamos passear aqui na praia de Olinda. Olinda, muito bom. E aí, gente, está gostando desse passeio comigo aqui em Olinda? Muito bom, natureza, logo cedo, acordando, ó. Vou mostrar como a água está fria aqui, gente, tem que ir aí. Isso, muito bom, senhor. Você que não conhece a praia de Olinda, muito bom. Quando eu vim para a praia de Casa Caiada, em Olinda, muito bom, natureza. Esse aqui é minha roupa de banho. Muito bom, gente, muito bom, natureza. E Deus faz, é bom, é de graça, não paga nada, muito bom. Traga a sua família, fica legal. Aqui também, ó, temos o minhósque, né, o banhoço. Muito bom, né, que a família fica se quer o dia, pela manhã, pela tarde. Se você não quer ficar no sol, fica aqui na sombra. Muito bom, legal, gente. Boqueiro, tudo de bom, né, gente? Esse ventinho batendo no rosto, legal. Tchau. Vem, muito bom. Tchau. 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 Tchau.